Bom dia amigos, são 6h50 da manhã, estou aqui na capela da Senhora Garocha, na praia de Porches, amantes trail and run, pessoal do grupo, só para vos lembrar que nas férias temos momentos fantásticos de treino e toca aproveitar, é um período que até puxa, alguns puxam para dormir também não vou dar muito paleio, vamos nessa, vamos dar um treininho, bora comigo. Música 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 Amigos, este é o cenário que vos deixo como fonte de inspiração para os próximos três, o próximo mês, o verão, há de voltar para cá agora, para trás. Bons treinos a todos, vejinhos e abraços. Música 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 Música